Eu vou falar hoje da segunda parte de A Polêmica, que é a respeito dos grandes nomes de Hollywood que migraram para a televisão. Na primeira parte eu falei mais dos diretores, hoje eu vou falar um pouco mais dos atores. Grandes atores que estão realmente gostando mais de fazer séries de TV do que longa-metragem. Vamos ver exemplos. Diane Keaton, uma musa do cinema, lembra dela no Noivo Neurótico, Noivo Neurótico e Noiva Nervosa. O Diallo gostava desses títulos complicados mesmo. Está fazendo uma série para a HBO chamada The Young Pope, que ela também trabalha com Judy Law, que fez o famoso filme Cold Mountain, premiadíssimo. E a direção, Paolo Sorrentino. Nós falamos aqui da outra vez, o diretor da Grande Beleza e que fez essa coisa linda chamada Youth. John Malkovich. E ele fez a série Cross Bones, uma produção bem grande, de época, faz o papel de um pirata, barba negra. Ele assalta um navio inglês e rapta um médico. E esse médico, na verdade, inglês, ele é um espião que acaba indo atrás do barba negra. Enfim, é uma trama interessante. Ter um John Malkovich também na televisão é um privilégio. Na série Fargo, já tão falada e tão premiada, né, alguns atores muito consagrados. Por exemplo, o Martin Freeman. E também, Kirsten Dunst, de Melancolia, Palma de Ouro de Cânio. Fargo é uma série muito, muito admirada e muito consagrada. Bill Murray, que também dispensa apresentações. E ele fez Olive Kitteridge, para HBO, que é uma série com adaptação literária, um livro que foi consagrado, ganhou prêmios. E esta série tem a produção executiva, sabe de quem? Tom Hanks. Dewey Johnson, o The Rock. Hoje, o queridinho de Hollywood, porque ele é um dos atores mais, assim, valorizados. E ele está também em uma série de televisão, Ballers, da HBO. Baseado em jogadores de futebol e suas relações com as famílias, amigos, os seus dramas. Uma série bastante interessante. Talvez essa migração dos grandes nomes do cinema para a TV, seja porque, por exemplo, do ponto de vista do ator, ele poderia se aprofundar nos personagens, criar, assim, um arco mais definido e ir mais longe nesse drama. Porque, claro, ele não tem só uma hora e meia, duas horas para contar as histórias. Ele tem a série, por exemplo, com 60 episódios, muitas vezes, dependendo do tamanho da série. Então, talvez essa explicação justifique um pouco essa migração. Mas aqui, entre nós, eu também continuo amando o cinema e continuo tendo filmes maravilhosos sendo feitos. São poucos hoje, mas continuo tendo. Obrigado.